Iniciando a entrevista coletiva com o volante Tarek. Tarek, a primeira pergunta. Você já volta a ficar à disposição contra o Ituano? Esse pode ser o jogo-chave para a arrancada do Botafogo se classificar em caso de vitória? Eu fico à disposição do Paulo, sim. Eu voltei a treinar na semana passada. E acredito que esse jogo é uma decisão para a nossa equipe, porque ela vai definir o caminho que a gente vai percorrer no restante da competição. E eu tenho certeza que vai ser o melhor possível. A segunda pergunta para você, Tarek. O elenco entende que essa é a semana decisiva para o Botafogo? Afinal, vai enfrentar dois times que estão lutando contra o rebaixamento. E se conquistar pelo menos quatro pontos nesses dois jogos, o time já garante a permanência na elite por mais uma temporada. Até por isso, já antecipar a concentração para terça de manhã é também uma boa pedida? Essa questão de antecipar a concentração é normal. A gente já vinha fazendo alguns jogos e não existe problema nenhum quanto a isso. Primeiro, a gente vai pensar no Ituano, que é uma final para nós, assim como a gente tem levado todos os jogos como finais. E a gente vai em busca da vitória dentro de casa, com a presença do nosso torcedor. As equipes adversárias estão avançando suas linhas e sufocando a defesa do Botafogo na saída de bola, forçando a ligação direta, não deixando a bola passar pelo meio campo, principalmente você e Felipe Souto, que tem como principal característica o passe perfeito para acionar o ataque. O que fazer, na sua opinião, com o meio campista para sair dessas situações dos jogos? Então, na verdade, cada jogo é diferente, cada equipe vem com uma estratégia. E dentro de campo a gente tem que ser inteligente para sair dessas situações de pressão. E a gente vem trabalhando para isso. O Paulo vem fazendo treinos para essas questões. E eu acho que a gente tem melhorado muito. Como eu disse anteriormente, a nossa decisão agora é contra o Ituano, é o Campeonato Paulista, então nós não temos pensado ainda na Copa do Brasil. E a última pergunta para você. A derrota de ontem será normal pelo adversário que o Botafogo enfrentou. A pressão e a ansiedade para os próximos jogos podem atrapalhar o desempenho do time? Eu acho que nenhuma derrota é normal no futebol. A gente não gosta de perder, não gosta de entrar ali para... A gente não entra ali para perder, a gente entra sempre para vencer. Mas devido às circunstâncias da partida, era uma partida muito difícil, sabemos do adversário. Então agora a gente está pensando em frente, está trabalhando essa questão de ansiedade, de estar trabalhando essa questão de ter a cabeça tranquila para vencer a próxima partida.